Recentemente completou ali 45 anos desde o bebê de proveta. A menina Louise Brown representou ali um dos maiores avanços na medicina reprodutiva. E atualmente esses avanços são ainda mais significativos. Então hoje eu recebo o ginecologista Eduardo Galeto pra falar um pouco mais do que há de mais recente aí sobre fertilização in vitro. Boa tarde, doutor, tudo bom? Oi, boa tarde. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. Então assim, pra gente começar, doutor, o que a gente conhece ali, né? O conceito da fertilização in vitro é o mesmo desse bebê de proveta que a gente tinha antigamente? Olha que interessante. São 45 anos. Foi julho, 25 de julho de 1978. E nessa oportunidade, pra fazer a coleta dos óvulos da mãe, né? Eles fizeram uma cirurgia. Abriram o abdome e coletaram os óvulos a céu aberto, né? Atualmente essa coleta de óvulos é feita praticamente sem dor. Através de uma agulha, através do canal vaginal e o aparelho de ecografia. Muito de lá mudou. São mais ou menos 9 milhões de pessoas que já nasceram através desse método. E no Brasil é de 35 mil a 40 mil por ano, né? De nascimentos através da técnica de fertilização in vitro, que é talvez o, digamos que é o mais complexo dos procedimentos. A gente estimula uma mulher pra que produza muitos óvulos. Eles são coletados, são transportados lá dentro do laboratório, ela vai pra casa. E a coleta do espermatozoide do marido ou de um doador faz com que seja feita a ICSI, que é a injeção dentro do óvulo desse espermatozoide. E qualquer pessoa pode fazer? Tem uma, por exemplo, uma idade limite? Alguma coisa nesse sentido? É. Nós temos que ver que existem indicações, né? Que quais pessoas que são selecionadas ou que procuram uma clínica, né? Por exemplo, casais que existe um ano de tentativa natural e não conseguem a gravidez, eles já são incluídos nesse tipo de investigação e tratamento. Já mulheres com mais de 35 anos, a gente não espera um ano, já com seis meses é feita a investigação. Mulheres com problemas hormonais dos mais diversos, como, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos. Mulheres com endometriose profunda e que a doença causa uma inflamação e redução das taxas de fertilidade, da qualidade do material biológico do útero, né? Casais homoafetivos também procuram, tanto homens, casais de homens como de mulheres, para conseguir, através das técnicas de utilização de material doado, óvulos doados ou barriga de aluguel. Mulheres que tenham uma tendência de doença genética familiar. Uma das inovações das atualizações de modernidade é que você consegue, ao produzir, ao conseguirmos os embriões através dessa técnica, a gente pode fazer biópsia nesses embriões, sem estragar, sem deteriorar ou sem causar algum dano. Esses embriões são congelados depois que algumas células são retiradas e depois de alguns dias a gente tem, através de técnicas ultra sofisticadas, a detecção, a identificação de anomalias que podem ser passadas geneticamente, né? Também, outro grande avanço é a possibilidade do congelamento dos óvulos. A gente tanto congela os óvulos de uma mulher que quer deixar para depois a sua gravidez, e a gente recomenda que isso seja feito antes dos 35 anos. Porque uma mulher que congele óvulos aos 40 anos, ela terá óvulos mais deteriorados, vamos dizer assim, com menor qualidade. E uma mulher que pensa em engravidar mais para frente, ela pode, antes dos 35 anos, fazer um estoque de óvulos de ótima qualidade. Mas não só para a mulher que quer deixar a gravidez para depois. Tem algumas mulheres que têm o diagnóstico de câncer, por exemplo, e elas vão perder os ovários através de cirurgias. Então, para preservar a fertilidade, é feita a criopreservação, que o nome popular é congelamento, né? Desses óvulos. E assim, para título de curiosidade mesmo, quando a pessoa tira para congelamento ali, ela vai armazenar, tem uma validade, tem um período limite que aquilo pode ficar armazenado? É, porque se uma mulher, ela congela os seus óvulos, ela imagina que vai usar dali a alguns anos. Mas vamos imaginar que dali a dois anos essa mulher não sobreviva. Mas os óvulos ou os embriões podem ser congelados por 10, 20, 30 anos, sem... existem casos de depois de 10, 15 anos de congelamento, que foram descongelados e feita a inserção, a colocação desses embriões ou utilização dos óvulos para a futura fertilização. E a técnica que é utilizada para esses congelamentos se chama vitrificação. E de... do ano 2000 para cá, isso trouxe uma grande tranquilidade para a mulher que pode administrar melhor o seu desejo reprodutivo do momento e da condição que ela quer fazer isso. E para a mulher que deseja fazer... Ah, eu quero fazer esse procedimento para fazer o congelamento, né? Ela precisa passar por alguma preparação antes? É, tanto os casais ou a produção independente de uma mulher que vai submeter a congelamento ou a uma fertilização in vitro para a obtenção do embrião, existe toda uma sequência de avaliação do casal, avaliação hormonal, pesquisa de doenças, ultrassonografia para ver se o útero é normal, se os ovários são adequados, existem dosagens e aí ela se prepara através da utilização de medicamentos que estimulam a produção de múltiplos folículos. Essa fase é da indução da ovulação. É realizado ultrassonografias 4, 5, 6 vezes a cada 2 dias e desde o começo da utilização dos medicamentos até chegar o momento da coleta desses ovos que é feita dentro do centro cirúrgico com uma sedação e com uma agulha através da vagina acompanhada por ultrassonografia, leva uns 10 a 13 dias mais ou menos. E aí ela é levada ao hospital, é feita a coleta desses ovos para congelamento, caso ela queira preservar esses ovos ou para a fertilização, que é a colocação de espermatozoide. Ela vai para casa, dali 4, 5 dias, esses ovos fecundados aí no caso, não estamos falando de embriões, eles amadurecem, chegam a uma fase de blastocisto que em geral depois de 5 dias da coleta, da retirada desses ovos, eles são transferidos de novo para dentro do útero. 1, 2... E bem no começo se faziam a colocação de 3, 4, 5 embriões para conseguir um bom resultado e aí acontecia uma das principais complicações, que era a obtenção de trigêmeos, quádruplos, quíntuplos, né? Isso traz um resultado que nem sempre é adequado, né? Traz muitas complicações. Então assim, antigamente era feito então vários, agora já é reduzido. A gente pode dizer então que a eficácia, ela está mais alta agora? Se com um embrião, já é certeza que a mulher vai engravidar? Se nós colocarmos mais embriões, tem mais chance deles... Como se eu colocasse três sementes no solo, às vezes uma ou duas, elas vão, assim, fecundar, né? Mas, quanto mais embriões, mais riscos, né? Então existe, por lei, limite de embriões de acordo com a idade. E como houve um grande avanço e melhora na tecnologia, hoje a gente prefere colocar um embrião só, que a gente está conseguindo bons resultados com o embrião, ou de uma mulher com menos de 38 anos, dois embriões. A taxa de gemelaridade existe, não é porque a gente transferiu dois embriões que os dois vão aparecer, né? Normalmente, em 10 a 15% tem casos de gêmeos. E se perguntou se vai ter uma certeza de gravidez, claro que não, né? Em mulheres com menos de 25 anos, que sejam submetidas a essa técnica de FIV, você tem, às vezes, até 70, 80% de gravidez. Já em mulheres na faixa dos 30 ou 35 anos, nós vamos ter uma porcentagem estatística de 40 a 50% de sucesso de gravidez. E nas mulheres com 40 anos, 42, já vai para uns 20, 30%. E quanto mais idade, menor a qualidade dos ovos, a não ser que ela congele com menos de 35. E também nós temos que lembrar que para um tratamento de casais, eu falei dos ovários policísticos, das tubas obstruídas, que também são causas, existe um fator masculino, né? Que muitas vezes a baixa qualidade do material do cônjuge, né? Pode levar também a uma dificuldade nessa gravidez, né? Em conseguir a gravidez. E só para a gente finalizar, então, o procedimento da fertilização, ele oferece algum risco para a mãe, para o bebê, enfim? A utilização dos medicamentos faz com que os dois ovários tenham a produção de muitos folículos. Para algumas mulheres que existem uma sensibilidade hormonal maior, às vezes acontece a hiperestimulação. Em vez da gente conseguir 5, 7 óvulos de cada lado, pode ter 15, 20, 30. Isso traz alguns riscos, internação por inchaço, algumas complicações cardiovasculares. Mas, com certeza, isso a gente consegue evitar com um manejo adequado e responsável dos medicamentos. E a gente consegue prever quais mulheres têm mais essa tendência, né? E a principal complicação que a gente acredita é a gemelaridade, né? Então, mulheres que fazem tratamento têm mais chance de ter gêmeos ou trigêmeos. Isso implica em gestações com mais risco, maior prematuridade, internações precoces, maior chance de hemorragia. Por isso que a gente sempre prefere, apesar do romantismo de ter gêmeos ou trigêmeos, a gente sempre prefere tentar um tratamento que, no final, obtenha uma gravidez saudável. Tudo isso a gente consegue adaptar com acompanhamento médico. Doutor, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Foi um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço.